O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nem que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, pois ele está comigo. O Salve é um simples pescador, veio de família muito humilde. Pai pesca, mãe pesca, família toda pesca. Amo o que eu faço, por isso que eu sou pescador. A minha rotina, a minha rotina, eu durmo sete horas da noite, uma e meia da manhã, eu me levanto e pego o barco e vou para o mar. Aí chego cinco horas, seis. Essa é a minha rotina de um dia de trabalho meu, gosto de aproveitar bem o dia. O mar é do pescador, o mar é nosso. Ninguém tira. Tanto é que eu tenho que morar na beira do rio, né? Se eu não morar na beira do rio, se eu não ver água, eu vou ficar louco. Eu aprendi a fazer rede de camarão muito cedo. Naquele tempo não se comprava, se fazia na mão, né? E aprendi a navegar muito cedo, aprendi a pescar muito criança. Então eu peguei uma bagagem muito grande e sempre gostei de desafio. Eu olhei aquilo ali e disse, meu Deus, como é fácil fazer isso aqui? Aí tem muito pescador que olha, meu Deus, não consegue abrir a mente naquilo ali. Tem como a gente se ajudar e ajudar a forma acompanhante, né? Porque nós estamos começando agora para aqueles dez anos que desse muito certo. Que todo mundo estava usando um bom projeto, que chegou gente com a cabeça maravilhosa, superou uma conquista maravilhosa, que hoje tu pode matar a sardinha de um jeito, o camarão de outro. Tu pode pegar só o Siri e isso que eu queria ouvir daqui dez anos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí